Vem pro meu sambar E é nesse samba que a gente se dá totalmente com tal devoção Invade a alma, o corpo e a mente, ele é minha reza, minha oração Vem pro meu sambar, vem pra sambar E o meu pagode, pagodear Vem pro meu sambar, vem pra sambar E o meu pagode, pagodear Os puxadores do samba se sentem contentes, se sentem felizes Cantando o samba de guarda, o samba de enredo, samba a raiz Samba que vem lá do fundo, do fundo do meu quintal Que reúne a cartola, Silas, Noel e Natal Hoje o samba da gente, o samba desse porvão Que batalha o ano inteiro e segura esse samba na palma da mão Vem pro meu sambar, vem pra sambar E o meu pagode, pagodear Vem pro meu sambar, vem pra sambar E o meu pagode, pagodear O samba que mexe com a gente, enche de alegria qualquer coração O samba de roda, o parque do alto O samba dolente, o samba canção E é nesse samba que a gente se dá totalmente com tal devoção Invade a alma, o corpo e a mente, ele é minha reza, minha oração Vem pro meu sambar, vem pra sambar Vem pro meu pagode, pagodear Vem pro meu sambar, vem pra sambar Vem pro meu pagode, pagodear Os puxadores do samba se sentem contentes, se sentem felizes Cantando o samba de guarda, o samba de enredo, samba a raiz Samba que vem lá do fundo, do fundo do meu quintal Que reúne a cartola, filas, noel e natal Hoje o samba da gente, o samba desse fogão Que batalha o ano inteiro, segura esse samba na palma, na palma, na palma Vem pro meu sambar, vem pra sambar Pro meu pagode, pagodear Vem pro meu sambar, vem pra sambar Pro meu pagode, pagodear Vem pro meu sambar, vem pra sambar Pro meu pagode, pagodear Vem pro meu sambar, vem pra sambar Pro meu pagode, pagodear Vem pro meu sambar, vem pra sambar No meu pacote, pacote Vem pro meu sambar, vem pra sambar No meu pacote, pacote